FALTA DE ENERGIA Falta de energia nas regiões norte e nordeste será investigada pelo governo. Fechado acordo para impedir a compra de soja produzida em áreas desmatadas da Amazônia. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Estudo do Ibama avalia os efeitos dos agrotóxicos sobre as abelhas silvestres do Brasil. De janeiro a setembro deste ano, mais de 500 mil trabalhadores conseguiram uma vaga por meio do portal Mais Emprego. Um programa vem ajudando estudantes de baixa renda a permanecer na universidade. Entre 2008 e 2012, os recursos quadruplicaram. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Na hora de procurar um emprego, persistência é fundamental. E uma das ferramentas de apoio a quem está desempregado é o portal Mais Emprego. As vagas disponíveis estão na rede do Sistema Nacional de Emprego, o CINE, que já tem mais de 1 milhão e 200 mil empresas cadastradas. A pedagoga Tatiana mora em Brasília e está desempregada há um mês. Hoje, resolveu procurar a agência do trabalhador em busca de uma vaga no mercado de trabalho. Espero que uma semana, no máximo, né? Menos disso. Tem que correr, correr, correr. A gente não pode ficar desempregado, né? Marcelo, que também está desempregado há um mês, já saiu da agência com uma entrevista agendada. Agora eu vou comparecer até a empresa para fazer a entrevista, para saber se eu estou qualificado para essa vaga. Este atendente de uma das agências do CINE, o Sistema Nacional de Emprego no Distrito Federal, explica qual o primeiro passo para as pessoas que estão em busca de um emprego. Depois do cadastro feito na base do CINE, ele pode estar fazendo pelo maisemprego.mte.gov.br da sua residência para fazer, dar continuidade na visualização das suas vagas de emprego, no seu perfil, no seu currículo. O portal Mais Emprego possui cerca de 1 milhão e 200 mil empresas cadastradas que juntas disponibilizam, em média, 70 mil vagas por mês. De janeiro a setembro deste ano, mais de 500 mil trabalhadores conseguiram um emprego por meio do portal. Hoje o trabalhador pode ter acesso ao sistema por meio da sua casa, que é um sistema online. Ele vem até a agência do trabalhador, faz o seu cadastro e nós enviamos para ele, por meio do e-mail, o seu login e sua senha. Então, com isso, a qualquer momento ele pode ter acesso a essas vagas de emprego, que nós cadastramos todos os dias, na verdade. para que ele venha a ser inserido no mercado de trabalho. E a repórter Priscila Machado está com o secretário de Políticas de Emprego do Ministério do Trabalho e traz para a gente os detalhes sobre o portal Mais Emprego. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Existem mais de 1 milhão de empresas de todo o país cadastradas no portal. Quem tem os detalhes para a gente é o Rodolfo Torelli, secretário substituto de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego. Como que funciona esse portal? Esse portal é um sistema totalmente informatizado, via web, que interliga as 1.600 agências do CINE em todo o Brasil. Essas agências têm por finalidade, são as agências públicas de emprego. Ou seja, o trabalhador se inscreve em busca do emprego e a empresa oferece a vaga. Assim, um encontra o outro. Toda empresa pode publicar a sua vaga nesse portal? Qualquer empresa. O sistema está aberto. É o portal maisemprego.mte.gov.br. Qualquer empresa pode lançar a sua vaga e qualquer candidato pode se inscrever. O que preferir pode se dirigir a uma agência do CINE. E o que a empresa precisa fazer para lançar essa vaga? Qual é o portal para o cidadão acessar? Olha, a empresa precisa ter os dados básicos e as características da vaga que ela precisa. Ela, inclusive, pode fazer a seleção dos candidatos que ela escolher dentro do próprio portal. E tanto para o trabalhador como para a empresa, o endereço eletrônico é o mesmo. Portal maisemprego.mte.gov.br. Muito obrigada pelas informações. Todos os meses são oferecidas, em média, novas 70 mil vagas de trabalho. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. Municípios e o Distrito Federal têm até quarta-feira da próxima semana para informar o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome o número de crianças beneficiárias do Bolsa Família com até 4 anos matriculadas em creches públicas ou conveniadas. Com o cadastro, a cidade poderá solicitar recursos para a manutenção de novas turmas da educação infantil. Este ano serão repassados mais de 238 milhões de reais. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico se reuniu hoje para analisar as causas da interrupção no fornecimento de energia no Nordeste e em parte da região Norte do país na noite de ontem. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Paulo La Salve. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Esta interrupção de energia nesta madrugada que ocorreu nos nove estados do Nordeste em parte do Tocantins e do Pará pode ter sido ocasionada por um raio que caiu na linha de transmissão que liga as subestações de Colinas, no Tocantins, à Imperatriz, no Maranhão. Esta versão foi apresentada pelo presidente responsável pela empresa de transmissão de energia, José Ragone. Mas a versão definitiva só vai ser apresentada semana que vem a partir de um relatório que está sendo elaborado por especialistas que já estão no local, além de representantes da ANEEL, do Operador Nacional do Sistema Elétrico e da própria empresa responsável pela transmissão de energia. Esta queda de energia na subestação de Colinas, no Tocantins, é um problema pontual que ocorreu nesta linha de transmissão. Mas como o equipamento digital não foi capaz de desligar especificamente esta linha de transmissão, um dispositivo secundário acabou desligando toda a subestação de Colinas e levando a um desligamento em cadeia do sistema no Nordeste e em parte do Norte do país. Segundo o ministro interino de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, esta falha na proteção primária, que é como este equipamento digital é tecnicamente chamado, já havia ocorrido nas três interrupções de energia anteriores, em Imperatriz, no Maranhão, Samambaia, aqui no Distrito Federal e Foz do Iguaçu, no Paraná. É por isso que o governo está tomando ações, de acordo com o ministro interino de Minas e Energia, Márcio Zimmermann. O sistema elétrico brasileiro, conforme sempre foi dito, ele foi projetado, planejado, para operar em um determinado nível de confiabilidade. Isso é o que existe, isso é operado nesse nível. A partir do momento que você tem indicativos, como eu falei hoje de manhã, se você tem uma redução dessa confiabilidade, agora recente, nesse determinado sequência de eventos, você tem que tomar as ações necessárias, é o que o governo está fazendo, para que restabeleça a confiabilidade que ele foi planejado, que ele foi projetado para isso. É, e o limite de crédito das empresas estaduais de energia elétrica dos estados, onde haverá jogos da Copa do Mundo de 2014, foi ampliado em 500 milhões de reais. Os recursos vão ser destinados a investimentos em geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. A ideia é garantir energia para a realização da Copa. Um programa vem ajudando estudantes de baixa renda a permanecer na universidade. O dinheiro dado a eles é usado para alimentação, transporte e moradia. Desde a criação, os recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil, PNAES, quadruplicaram, passando de 120 milhões para mais de 600 milhões de reais. Lázaro está cursando o último ano de engenharia florestal na Universidade de Brasília. Ele veio de Senhor do Bom Fim, no interior da Bahia, para a capital em 2007. Na época, com a conquista da vaga numa universidade federal, veio junto a preocupação. Como se sustentar, já que ele vinha de uma família de baixa renda? Tudo é caro em Brasília, diferentemente das outras cidades. Eu pude, então, vir à Brasília, morar com amigos que me acolheram na casa deles temporariamente, enquanto eu era inserido nos programas da universidade. Ele conseguiu o auxílio do Programa Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, entre os benefícios, moradia estudantil, apoio pedagógico e auxílio na alimentação, no transporte e na saúde. E tem uma bolsa permanência, que é uma bolsa no valor de 465 reais, para ajudar na manutenção dessas despesas aqui na universidade. Sem essa ajuda da universidade, seria praticamente impossível a manutenção aqui na universidade. O Ministério da Educação investiu mais de 1 bilhão de reais em assistência a estudantes de instituições federais do ensino superior. Entre 2008 e 2012, o volume destinado ao PNAE quadriplicou. De 126 milhões, foi para 603 milhões de reais. Com isso, nós reduzimos a evasão nas nossas instituições. Nós atraímos mais jovens, porque eles sabem que hoje, através desse programa, eles podem se dedicar exclusivamente à universidade. Estou muito feliz por essa oportunidade que a universidade me concedeu. Acredito que os programas sociais, eles são importantes, importantíssimos, na manutenção do estudante na universidade. Você vir de família humilde, de família que não tem tantas condições, você se formar é uma felicidade incomum, assim. A gente não tem nem como descrever a emoção. É, e por falar em educação, foram prorrogadas até o dia 10 de novembro as inscrições para a sexta edição do Prêmio Professores do Brasil. A iniciativa quer valorizar experiências bem-sucedidas, criativas e inovadoras de professores das redes públicas de ensino de todo o país. Os autores das experiências selecionadas vão receber um prêmio de 7 mil reais. Todas as informações estão no site do Ministério da Educação. Um seminário em Brasília debate a prisão provisória e a custódia irregular de presos em delegacias de polícia. De acordo com o Ministério da Justiça, 200 mil brasileiros estão em prisão provisória. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes das ações para reduzir o número de detentos em prisões provisórias. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Esse seminário teve a participação de magistrados, advogados, policiais, representantes do Ministério Público e da sociedade civil. Quem conversa com a gente agora sobre este assunto é Igor Lima Goitenauer de Oliveira, que é assessor social da Secretaria de Reformas, assessor de articulação social, perdão, da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça. Bem, assessor, esse número de 200 mil presos em situação provisória no Brasil, o que significa isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Olha só, mais do que o número em si, é importante a gente entender o que significa ser um preso provisório. Se a pessoa está presa provisoriamente, significa que ela ainda não teve um julgamento apropriado. Ao final desse processo, pode ser, inclusive, que ela seja julgada inocente. E todo esse tempo que ela permaneceu na cadeia, terá sido em vão. E o Brasil tem adotado, tem discutido medidas alternativas à prisão provisória? Tem uma série de medidas sendo não só discutidas, como implementadas aqui no Brasil. Recentemente, tivemos a alteração da lei que rege as medidas, as prisões provisórias, para acrescentar um rol de outras alternativas que não a prisão, para quando a pessoa for acusada de um crime ou estiver sendo investigada por um processo penal. E esse seminário, ele discutiu também medidas alternativas? Esse seminário, ele foi uma parceria entre tantos atores do sistema de justiça, quanto o Poder Executivo e a sociedade civil, justamente para discutir a aplicação dessas medidas alternativas à prisão. A ideia é que fosse feito um diagnóstico de como é que está a atuação dos juízes nessa questão, que os juízes, inclusive, apontassem onde estão as dificuldades, para que a gente, em parceria com o Poder Judiciário, nós do Executivo, pudéssemos formular medidas que levassem à implementação dessas alternativas que não à prisão. Qual foi o diagnóstico, assim, em linhas gerais? O diagnóstico é que temos esse número grave, né? Dos 200 mil pessoas presas, significa aproximadamente 40% de toda a população carcerária do país. É um número bastante elevado. Agora, já há, na legislação, já há essas alternativas. Os magistrados apontam uma série de dificuldades, como, por exemplo, a fiscalização. Eu dou como exemplo uma dessas medidas alternativas à prisão, a proibição da pessoa frequentar lugares noturnos. Mas quem vai fiscalizar isso? Então, esse é um temor que os juízes têm. Cabe a nós, do Poder Executivo, agora, formular políticas públicas para auxiliar os nossos juízes a terem mais segurança e mais confiança para aplicar essas medidas cautelares, que não à prisão. Também agradeço, então, aqui, a participação do assessor de articulação social da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, lembrando que o país tem uma população carcerária de 500 mil pessoas e é o quarto país entre os que têm a maior população carcerária do mundo. Obrigada pelas informações, Carandina. Delegações de diversos países estão em Brasília para o Seminário Internacional Banco Postal. Operado pelos Correios, o Banco Postal está em mais de 5 mil municípios, prestando serviços bancários básicos em agências dos Correios. A gente volta a falar com o repórter Ricardo Carandina, que tem mais informações sobre o Banco Postal. Carandina. Renata, esse seminário foi uma iniciativa da União Universal, União Universal, ou melhor, União Postal Universal, que é uma entidade que congrega 192 representantes de 192 operadores postais de diferentes países, de 192 países. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é José Furian Filho, que é vice-presidente de negócios dos Correios. Bem, esse modelo brasileiro, qual é a avaliação que a gente pode fazer do modelo brasileiro de correspondente postal, essas agências bancárias que funcionam em agências dos Correios? Boa noite. Boa noite. O modelo brasileiro é um modelo de correspondente bancário que nós trabalhamos já há 10 anos e agora com um novo parceiro, que é o Banco do Brasil. Então, todas as nossas unidades, no Brasil inteiro, disponibilizam serviços bancários básicos e o principal objetivo é a inclusão bancária de mais de 40 milhões de brasileiros que não têm acesso a esses serviços. E ele tem se revelado eficiente para levar esses serviços bancários a essa população menos favorecida? Sem dúvida nenhuma, até, e pelo principal motivo de estarmos presentes em praticamente todos os municípios do país. Então, com essa presença física, facilita o acesso das pessoas aos serviços bancários básicos e um aspecto importante é o fato dessas pessoas passarem a consumir no seu próprio município, na sua própria cidade. Ou seja, o dinheiro fica para desenvolvimento do comércio local. E esse seminário, qual foi o objetivo desse seminário? O que é que se discutiu especificamente nesse seminário? Desde o ano passado, a União Postal Universal tem buscado no Correio Brasileiro as informações a respeito do nosso modelo e levado para os outros países como um modelo a ser seguido. Então, esse seminário foi uma parceria entre a União Postal Universal e o Correio Brasileiro com o intuito de divulgar, disseminar o trabalho que fazemos aqui de maneira que esses países interessados possam, num segundo momento, avaliar o nosso modelo e, quem sabe, implementá-lo em cada um dos seus países. E o modelo brasileiro pode servir como modelo para outros países? Pode. O Correio Brasileiro já tem uma experiência em outros serviços que foram aqui criados e depois levados para vários países do mundo por meio da União Postal Universal. E o Banco Postal não é diferente. Pelo porte do Correio Brasileiro, pelo tipo de serviço que nós prestamos, pela credibilidade, é um serviço que tem todas as características para ser levado para inúmeros países do mundo que querem uma solução de inclusão bancária como essa. Bem, agradeço então aqui a participação do vice-presidente de negócios dos Correios e participaram desse seminário representantes do Chile, da Colômbia, da Costa Rica, do Equador e do Uruguai. Renata. Muito obrigada pelas informações, Carandina. E amanhã, o bondinho do pão de açúcar no Morro da Urca, no Rio de Janeiro, completa 100 anos. E para aproveitar a oportunidade, os Correios vão lançar um bloco com dois selos comemorativos, que mostram o pico do pão de açúcar e o passeio no teleférico, um dos mais importantes ícones do turismo carioca. Com tiragem de 150 mil unidades, cada selo vai custar R$ 2,40. Os selos podem ser adquiridos na loja virtual dos Correios, na central de vendas à distância e também nas agências dos Correios. E foi assinado hoje um pacto que impõe restrições à comercialização da soja quando for produzida em áreas desmatadas da Amazônia. Foi divulgado também nesta sexta-feira o resultado do monitoramento do plantio de soja na Amazônia. O bioma Amazônia está espalhado por nove países sul-americanos. A maior parte fica no Brasil. A floresta ocupa 49% do território nacional e cobre nove estados brasileiros. Por satélite, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais acompanha o ritmo de desmatamento da região. Assim, é possível saber se existem plantações de soja em áreas desmatadas recentemente. Em 2010, a área de soja plantada em terras de novos desmatamentos era de cerca de 6 mil hectares. No ano seguinte, o número passou para mais de 11.600 hectares. Neste ano, houve um novo aumento e a plantação de soja ocupa agora mais de 18 mil hectares. Para a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a produção de soja não é mais uma das principais causas de desmatamento da Amazônia. Porcentualmente, é uma área relativamente pequena, o que comprova claramente que a soja, a cultura da soja, não é um vetor de desmatamento importante da floresta amazônica. São 18 mil hectares, não é uma... tem fazendas de dezenas de milhares de hectares, várias delas no Brasil inteiro. 18 mil hectares não é uma área muito grande, mas não deveria nem acontecer isso. O evento marcou também a renovação da moratória da soja. Pelo texto do novo acordo, o pacto continuará em vigor até 31 de janeiro de 2014. Isso significa que a soja plantada em áreas de desmatamento ilegal na Amazônia não será comercializada. Para a ministra Isabela Teixeira, a renovação do acordo entre produtores, entidades ambientais e governo vai ao encontro do compromisso que o Brasil tem como protetor da biodiversidade e produtor de alimentos. O sexto ano, o novo pacto, ele é anual, mostra que é possível, sim, você aumentar a produção de alimentos, produção de soja no Brasil sem impactar a floresta. O que a moratória dos últimos cinco anos demonstra, nos cinco anos nós temos a menor taxa de desmatamento na Amazônia e o aumento de produção de soja. O que nós temos que fazer é eliminar dessa base aqueles que não querem cumprir a lei. Tem muita gente que está desmatando ilegalmente para depois tentar vender essa soja, incorporar isso à produção de soja, dois ou três anos depois, e depois querer vender isso. A moratória tem exatamente esse objetivo, só se compra soja de quem tem a origem comprovada que está desmatando. E para fortalecer ainda mais o comércio pesqueiro do país, a indústria da pesca vai pagar menos impostos. Foi o que disse hoje Marcelo Crivella no programa. Bom dia, ministro. O ministro da Fazenda Guido Mantega tirou tributos para toda a indústria pesqueira. Ela hoje não precisa mais pagar sobre os seus funcionários o INSS. As empresas não precisam pagar mais. Elas vão pagar agora 1% sobre o faturamento total. E isso já injeta nas nossas empresas para novos investimentos 50 milhões de reais. E para levar tratamento médico às colônias de pescadores de todo o país, foi firmado um acordo com o Ministério da Saúde. Ao todo serão 27 viaturas. O IBAMA restringiu o uso de alguns agrotóxicos que podem prejudicar colmeias inteiras de abelhas. Agora, após um detalhado estudo, alguns produtos estão sendo reavaliados e podem até ser retirados do mercado. Tudo para garantir equilíbrio ambiental e vida longa às abelhas. Seu Angelino cria abelhas. É um trabalho minucioso e que exige muita dedicação e cuidado. Cada colmeia dessa tem, em média, 80 mil abelhas. A produção se divide em 10 fazendas espalhadas pelo Distrito Federal. A cada ano, essas colmeias produzem 3 toneladas de mel. E neste ano em especial, a produção superou as expectativas do Seu Angelino. Este ano, como as chuvas estão mais tardias, eu terei uma terceira colheita de mel. As minhas colmeias estão carregadas. Semana que vem eu vou fazer uma colheita aqui. Já estou na terceira do ano. Só que nem sempre foi assim. Há dois anos, um avião de pequeno porte despejou agrotóxico numa plantação de batatas aqui próximo. O problema é que o veneno chegou até aqui. Resultado, mais de um milhão de abelhas morreram. Veneno, uso de agrotóxico e abelhas não combina. No meu caso, houve o prejuízo, mas também eu fui atendido no meu pedido de evitar o uso do veneno na minha região. Quando um acidente desse tipo acontece, o prejuízo não é só do apicultor. As abelhas fazem o transporte de pólen das florestas. Um processo que garante a multiplicação das plantas. Por isso, o Ibama fez uma pesquisa para entender melhor os impactos dos agrotóxicos nas abelhas. O estudo apontou desvio de comportamento e desorientação dos insetos, o que dificulta a localização do alimento pelas abelhas. Além disso, o trabalho vai ajudar a reavaliar o registro de alguns produtos agrotóxicos que estão hoje no mercado brasileiro. Passamos então a fazer os estudos, exigir novos estudos para as empresas. Estamos hoje na fase de avaliação desses estudos. E após a conclusão do processo de reavaliação, nós vamos então determinar se esses produtos continuam no mercado, se continuam com novas restrições, se essas restrições do tipo proibição da aplicação aérea vão se manter ou vão ser revistas. E naturalmente, para cada cultura, para cada alvo, nós teremos que tomar uma decisão distinta em relação à manutenção do registro desses produtos. Trabalho que vai ajudar a garantir as abelhas na colmeia, a plantação na agricultura e, é claro, o mel na mesa. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri.